Olá, bom dia, Boquetó! Diretamente de Israel, do Mamoto. Para vocês, olha que vista linda! Esse é o Mamoto, famoso, que tem um grau de salinidade dez vezes maior que o de um mar comum. Bonito, né? E aí, estão gostando? Mamoto, gente, olha que legal! E eu tô aqui, ó! Uhul! Manda coraçãozinho aí, quem estiver ouvindo isso, vendo. Eu nem sei, é a primeira vez que eu faço meu periscope. Nem sei se tá certo. Olha só! E aí E aí E aí E aí Diretamente de Israel, do Mar Morto.